Você partiu meu coração, ai, mas meu amor não tem problema, não, não Agora vai sobrar então, o que, o que, ai, um pedacinho pra cada esquema, só um pedacinho Você partiu meu coração, ai meu coração, mas meu amor não sinta pena, não, não E agora vai sobrar então, um pedacinho pra cada esquema, só um pedacinho Se eu não guardo nem dinheiro, o que dirá guardar rancor, você vacilou primeiro, nosso caso acabou E se na fossa eu fui caseiro, quando passa eu sou terror Tô na vida de solteiro, preparado pro caô Você partiu meu coração, ai, meu coração, mas meu amor não tem problema, não, não E agora vai sobrar então, o que, safadão, o que, safadão Um pedacinho pra cada esquema, só um pedacinho Eu nunca quis seu coração, amor demais só dá problema, não, não Mas você pode ser então, um pedacinho do meu esquema, só um pedacinho Já passou, tá resolvido, segue em frente, desapega Mas se eu rebola, duvido que você não desespera Te esquecer não foi problema, o problema é resolver Essa chuva de esquema que eu tenho que atender Segunda eu encontro a vizinha de cima, na terceira eu encontro a vizinha do lado Quarta é o dia daquela menina que mora na esquina da rua de baixo Quinta eu começo o dia de amanhã cedo, porque tem mais duas, não dá pra negar Fim de semana, tá tudo embolado, é tanto esquema, nem dá pra contar Você partiu meu coração, ai, meu coração Mas meu amor não tem problema, não, não Mas você pode ser então, um pedacinho do meu esquema, só um pedacinho Você partiu meu coração, ai, meu coração Mas meu amor não tem problema, não, não Agora vai sogar então, que safadão, que safadão Um pedacinho pra cada esquema, só um pedacinho